Eu escrevo e apago pra você todos estes erros E basta ver sua foto pra eu sentir o que não deveria Eu me distraio com facilidade, passo uma eternidade Imaginando você e eu, será que você se esqueceu? Eu que nem uso legato, cortei as mangas da minha blusa Eu que nem reparo nessas coisas, sei o perfume que você usa Eu tenho me arrumado um pouco mais, caso a gente se encontre em algum lugar Será que você se lembrará? Talvez seja um defeito, alguma falha no meu peito Eu não consigo evitar mais Não é culpa minha se quando você sorria, não Tava pra parar de olhar Agora eu percebo, já não É mais segredo que eu nasci pra amar Você me pediu pra te ensinar como se dançava E a gente riu da letra sem sentido da música que tocava Eu imagino que você responderia Se eu te dissesse que o amor é uma cor e outra filha Será que você dançaria? Talvez seja um defeito, alguma falha no meu peito Eu não consigo evitar mais Mas não é culpa minha se quando você sabia, não Tava pra parar de olhar Agora eu percebo, já não É mais segredo que eu nasci pra amar Que nasceu pra amar ninguém E aí Eu escrevo e apago pra você, todos estes erros E bota a ver sua foto pra eu sentir o que não deveria A ver sua foto pra eu sentir o que não deveria